E aí, coroa que véi que nada, quem te deixa forte e acha beleza, meu amor? Tá ligado quem é esse cara aí? É, Max no Beat, o original! Aqui na favela, o véi deixa nóis sinistro Na quebrada, o véi deixa nóis sinistro Nas costas atravessadas, tem o bico Na cintura, a Glock 45 Senta na porta dos cinco! Sarra na ponta dos cinco! Senta na Fato 5 Senta na Fato 5 Senta na Fato 5 Senta na Fato 5 E aí, Max no Beach Quem tá falando aqui é o blog O Endel, ele mesmo, hein? Max, você chora Aqui na favela O velho deixa nós sinistro Na quebrada O velho deixa nós sinistro Nas tochas atravessada Tem o bico Na cintura A Glock 45 Senta na Fato 5 Sarra na ponta do bico Senta na Fato 5 Sarra na ponta do bico Senta na Fato 5 Sarra na ponta do bico Senta na Fato 5 Sarra na ponta do bico Senta na Fato 5 Sarra na ponta do bico Senta na Fato 5 A CIDADE NO BRASIL